Nesse ano o grupo SCC comemora os seus 80 anos e a noite dessa quarta-feira foi de comemoração, olha só. Na comemoração, Roberto Amaral lembrou do pai, Carlos Jofre, que começou essa história ainda no rádio. Ele sonhou, mas não chegou a ver o som se juntar à imagem e se transformar na TV no grupo que fundou. Mas é esse legado que chega a 80 anos que a família comemorou junto com autoridades, apresentadores do SBT Nacional, amigos, clientes, todos os que trabalham e os telespectadores que acompanham a programação e que formam a grande família do sistema catarinense de comunicação. Podemos dizer com convicção que fazer 80 anos é um motivo de grande orgulho e satisfação. A inovação começou com o pai, que iniciou uma das primeiras rádios do país em Lages. Mas o filho, Roberto, seguiu os passos. O SCC foi a primeira afiliada do SBT no Brasil. E por isso a comemoração também é nacional. Para nós é um motivo de orgulho porque o SBT, o sistema catarinense de comunicação, foi a nossa primeira afiliada. Então, para nós isso tem um significado diferente, tê-los como parceiros há tantos anos. E vendo o trabalho continuado que essa família vem fazendo em prol da sociedade catarinense. Olhar o passado sem deixá-lo para trás, mas usando a história como inspiração para o futuro. Se reinventando sempre, no presente e nos próximos 80 anos. O Grupo SCC há 80 anos vem trazendo muita inovação para toda a Santa Catarina. Desde o nosso fundador, Carlos Jofre, passando pelo nosso presidente, Dr. Roberto Amaral. Indo até agora na gestão compartilhada com os meus irmãos. A gente vem trazendo muita inovação, muita tecnologia em todas as áreas da nossa empresa. Nossa empresa realmente é muito família, sempre foi. Nossa família sempre participou muito. E isso é verdadeiro. A gente mostra para todos aquilo que realmente a gente é. São gerações fazendo comunicação na TV, no rádio e outros segmentos como missão de vida e sempre com inovação. E é momento só de agradecer, de gratidão aos nossos colaboradores, amigos, parceiros, clientes. É momento de celebrar a comunicação, uma emissora do bem da família, que preza pelos valores, pela ética. E nós estamos muito felizes com a noite de hoje, recebendo nossos amigos e clientes aqui.